Boa tarde, bem-vindos a mais uma Flectox hoje da casa, uma Flectox muito especial, por dois motivos, um motivo chama-se Eduardo. É o primeiro motivo e o outro motivo chama-se 27, exatamente. Nós fizemos ontem 27 anos de existência aqui na nossa casa e tivemos cá muitas pessoas a comemorar. Como é que te sentes com estes 27 anos de Flecto? Eu não tenho 27 anos de Flecto. Não, não, como pessoa que representa os 27 anos de Flecto aqui nesta casa. Eu não represento, representa toda a gente os 27 anos de Flecto à sua maneira. Eu posso dar uma determinada imagem de coordenação pedagógica junto dos formadores e de formandos, mas depois aquela equipe toda muitas vezes também é a cara da Flecto para outras pessoas. Tem sido uma bela aventura, tem sido divertidíssimo. Pois, a tua aventura é uma aventura, a tua aventura de vida é muito interessante. É, tem piada. Não, tem graça já, é assim, a minha vida é engraçada. Eu tenho dúvidas que alguém que tenha passado de ir pela Flecto não te conheça, não sabe a quem tu és, não te tenha sido cumprimentado por ti de forma sempre, sempre com sorriso. E aos berros. Sim, tens uma voz um bocado forte, é verdade. Não sei se alguém já tinha comentado contigo. Não, é a primeira vez que me dizem isso. Pronto, então olha, obrigado pela atenção. Portanto, és de facto um dos rostos que nós associamos facilmente à Flecto. E se calhar muita gente não sabe como é que foi o teu percurso de vida até chegar aqui. Nós, na conversa em que preparámos a conversa, eu defini-te no final como... E eu posso-te dizer que era uma vez um paginador que se tornou a gestora de Recurso Humanos. É mais ou menos isso, é. Paginador e, sei lá, já vendia ciclopédias também. Mas isso era quando não havia internet. Ah, ok. Eu já fiz sondagens para a Norma, quando não havia sondagens, pronto. Como é que começa essa paixão? Pelas páginas e pela pagina, sim. Eu sempre gostei de ler, desde pequenino. Sempre os meus pais me ofereceram livros e li... Faltava à escola para ler. Ah... Li Os Miseráveis em três dias. Falté à escola, disse à minha avó que estava doente e fiquei na cama a ler Os Miseráveis. Estavas miserável, adorei. E depois tive a sorte de não querer continuar a estudar. Eu queria dinheiro para não há copos e sair. E arranjei emprego numa gráfica. Na altura, as gráficas faziam a produção toda interna. Paginação, toque de imagem, tudo mais. Estamos a falar no final dos anos 80. E aprendi todo o processo gráfico. Desde a entrega dos originais por parte dos clientes para os jornais, até a impressão final, acabamento. Passagem à chapa, passei a aprender tudo isso. Depois fui para uma empresa de assistência técnica de material de impressão. Máquinas de fotolites, canas industriais. O que é que eu fazia nessa empresa? Andava por todo o país. Fazer assistência. Ia dar formação de Photoshop versão 1, Illustrator versão 1, Quark Express. O pessoal do pré-presso. Foi aí que eu aprendi esses softwares também. E foi aí que eu aprendi a mexer em Macs. Depois fiz assistência durante 10 anos de Macs. Em antes Macs. Entretanto, fui sempre paginando ao longo da vida. Em várias plataformas, vários livros, desde revistas. Eu gosto de livros. Quanto maiores, melhores. Dão-me mais prazer. Na leitura ou na imaginação? Nas duas coisas. Nas duas coisas. Depois fui para esta empresa, onde paginei este livro aqui, o Simpósio Terapêutico. Temos que explicar às pessoas porque é que nós temos um Simpósio Terapêutico. Pois, porque é que se tem uma coisa destas. Eu vou explicar. Nós estamos a fazer esta tal como uma sala. É uma sala aqui da FLEG. E na primeira de um dos primeiros dias que eu entrei aqui, eu olhei ali para a estante de um Simpósio e perguntei. Porquê que há aqui um Simpósio Terapêutico? Porquê não? E o Simpósio disse-me, que está ali atrás, assim, é essa coisa do Eduardo. Eu disse, pronto, ok. Então um dia vou ter que desvendar este mistério. Conta-nos qual é o... Enfim, qual é a arte? Qual é a paixão deste tipo de trabalho? Bem, o conteúdo não tem paixão nenhuma, como deves imaginar, não é? Mas é a dificuldade técnica de fazer isto num mês e meio de duas pessoas. Foi isto que me obrigou. Eu, para falar a verdade, quando entrei nesta empresa eu não sabia InDesign, só sabia Quark, mas são similares. Ok. E então eu paginei isto com a ajuda da Paula, que é a minha colega, na altura, e no final do livro fui fazer a certificação de InDesign, porque isto é tão exigente, tão exigente, a criação deste livro... Que dá para uma pessoa se certificar. Que dá para uma pessoa se certificar, quase. Isto são 2.200 páginas. Portanto, é um livro... Feitas em cerca de um mês. Um mês e meio. Ok. E todos os anos fazíamos esta edição. Sim, porque isto é um livro que sai... Agora já não existe. Agora é só em formato digital. Mas mesmo assim... E utilizo-o muito nas aulas de InDesign Avançado para explicar aos formantes como é que funcionam variáveis e... Qual é que é o grande desafio da paginação? O grande desafio da paginação é a atenção ao detalhe. Tu tens de ter uma checklist na cabeça, tens de perceber que não podes ter viúvas nem órfãs, não podes ter palavras penduradas de, da, o, a, com que, palavras com três caracteres, não devem ficar no final da linha. Autores que não usam os parentes no meio dos diálogos, mas usam traduções. Os traduções não se podem confundir com a tradução de abertura de discurso direto e, ao mesmo tempo, não podem ficar também no final. Por só ver a tradução por baixo, temos ali duas ou três traduções seguidas. Temos que ler sem ler. Temos que ler uma parte técnica. Tu acabas por ter uma noção do livro, mas não estás atento a ler uma técnica. Não lê o conteúdo, não lê o conteúdo todo. É fundamentalmente facilitar a vida ao leitor. A entrelinha, o corpo, a mancha de texto tem muitos caracteres ou menos caracteres, a largura da linha, os dentes de cavalo, essas coisas todas. Tem um dente de cavalo. Um dente de cavalo, tal como os dentes de cavalo têm, os cavalos têm dentes e há-se de reparar que os cavalos têm dentes e têm espaço entre eles. Imagina uma coluna desta largura, com um corpo grande, em que tens uma palavra, um espaço grande, outra palavra e uma terceira palavra. Aqueles brancos que ali estão, em que o corpo é demasiado grande para justificar a largura da coluna, chamam-se dentes de cavalo. Não fazia ideia, não tenho ideia. Estou a aprender uma coisa hoje. Estou a tomar nota. Estou uma nota. Não vou escrever dentes de cavalo, porque a cavaldade não se olha a dentes. Nem mais. Agora já temos aqui um membro de proverbo. Verdade. Não é? Eu vou arranjar outra para o final da cópia. Estou em verdade aqui. Muito bem. Portanto, de página em página, saltei tu, Eduardo, a tu nos entendi. Entrar aqui à flag com o formador de freelancer. Eu candidatei-me na altura à flag porque vi que precisavam de um arte finalista e com conhecimentos de Parque Express. Eu sabia que Parque Express vim cá, vi uma entrevista, fiz uma autoscopia. Do quê? Uma autoscopia não é aquelas coisas que as pessoas pensam. Às vezes eu ligo o teu formador e já tens de fazer uma autoscopia. Estou. Não sei rápido. Como assim? Oi? Não. Não é. Então explica lá o que é uma autoscopia. Uma autoscopia é uma simulação de uma alma, 10 minutos, 15 minutos, sobre determinado tema. Aí eu consigo perceber-me da dinâmica do formador, do ritmo, do jogo de cintura. Eu faço... Ah, você tem que dançar isso. Ele tem que dançar um pouco em cima da mesa. Muito bom. Em cima da mesa. Eu faço... Eu não faço essa prova. Não fizeste. Não fizeste. Ah, a minha foi no verão, é verdade. A tua foi no verão, é verdade. Não faço com que... Faço formando-me às vezes mau, chato. Ah, faço. Ah, faço. Cromo da mão. Cromo da mão. Estás a ver? Deixa-me ir ao Google ver isto. Exato. Fizeste a pergunta. Exato. Epá, eu acho que... E mesmo formadores pela primeira vez que dão formação, não só por nós, mas formação, adaptam-se muito bem a esta realidade. Portanto, aquilo não é um teste, é só para vermos como é que corre em salto. Então, tu fizeste aqui uma auto-espego. Lembras-te qual foi o sistema? Foi as novas features do Parque XPS 7. Que lindo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu depois mostrei uma feature nova que era Drop Shadow. Apareceu o Drop Shadow e a Anabela que me fez a entrevista disse, está bom, Eduardo? Eduardo respirou fundo porque sempre queria ter vindo para a Flávio já há muito santo. É? É. Eu mandava regularmente currículos. Tinhas aqui uma paixão secreta? Tinha, tinha. Da formação e da imagem que a empresa tinha já na altura. Ok, ok. E depois comecei a trabalhar. A trabalhar não. A dar formação de tipografia e de Parque XPS. Ok. Um dia a passar no corredor. Não era no corredor. Pois as coisas acontecem nos corredores? E o Gabriel vem ter comigo e pergunta-me se eu quero passar a coordenar os formadores da Flávio. Que eu já na altura tinha dado mostras de criar produto, ok? Andava a volta e disse, epá, foi bom. Na altura tínhamos 20 formadores. É meio dos anos lá. Ok, agora. Sim. Estamos a falar, há 10 anos atrás o volume de formação não era assim. Muito. Portanto, tínhamos os formadores daquelas, das várias áreas. Não havia o marketing digital, não esqueças, não é? Que isso foi um bom gigantesco para a Flávio. Hoje temos 200 formadores, divididos entre Porto e Lisboa. Também faço a gestão da parte dos formadores, da parte comercial da Flávio Porto e Lisboa. E temos 200 formadores. Epá, e tenho muito orgulho neles todos. Cada qual que as suas manias, todos temos. Por exemplo, eu tenho 200 manias em cima, como tu sabes. Cada qual que a sua parte interessante, com a sua parte, com a sua característica própria, mas tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem. Vocês fazem todos os dias. Nós tínhamos combinado, tu lhes iniciar muitos formadores. E a mim particularmente, mas antes, mas estás a fugir ao Eduardo. E eu quero que as pessoas conheçam um bocadinho mais do Eduardo. Bismo. Que tipo de produto estás a falar? Que tipo de produto é que tu trouxeste ali para a Flávio? Qual foi do mundo? Epá, na altura redesenhou-se o design gráfico. Que é uma área onde tu estás preparando. Sim, sim, estava à vontade e uma coisa chamada programação. Ah, ok. Que é o meu nome do meio, como deves imaginar, não é? Não há programação juntos. Nem mais. É claro que aí, quando é produto que eu não me conheço, temos a ajuda dos formadores FLEG para nos indicar as tendências. Ainda me lembro da história do HTML5 e CSS3 que ia demorar 10 anos a ser implementado. Durou 10 dias a ser implementado no mercado. Não não foi, portanto, tivemos de arranjar rapidamente formação que o mercado estava a pedir. Agora temos o Angular, pronto. Isto é um, especialmente a programação e o marketing digital, são duas disciplinas com tanta velocidade que nós estamos sempre a tentar olhar para o mercado e a ver quais são as tendências. Não é por sair agora um software novo que vamos criar essa oferta formativa. Não funciona assim. Criar um curso não é do pé para a mão. Temos que pensar em muitas variáveis. Não parece. Às vezes, desenvolver e consolidar um produto pode demorar cerca de um ano ou de oito meses, portanto. Mas sim, estamos sempre a ver o que é que pode haver de novo e os próprios pedidos que os clientes nos fazem são coisas que não temos como oferta formativa. Levamos-nos, alerta-nos no sentido de perceber, ok, o pessoal está a pedir isto. Como é que se faz para não perder o comboio? É estar atento, é estar atento aos influenciadores. Eu disse influenciadores. Se este Pedro Rebelo vai... Se a discussão é sobre isso, eu também, mas agora não posso. É estar atento às tendências de mercado, ler sites de tecnologia, seguir as adobos desta vida, as cargo ao colete e ver quem é que há aí de novo a despontar que possa dar workshops na fleca, isso é para o Alexandre, portanto temos que estar atentos. Eu próprio recebo, eu e o Alexandre, recebemos os pedidos de informação dos clientes sobre determinado software, alguns não podem falar, é natural, não é? Claro. E vamos ver o que é que há e o que é que existe e pensamos, ok, isto é interessante, podemos guardar isto ou desenvolver isto no sentido, se necessário, do futuro termos a resposta formativa. Portanto, isto, fazer a gestão dos recursos humanos e a gestão, ao fim e ao cabo, a gestão de produto também, daquilo que está no mercado, exige muito trabalho de casa. Como é que tu geres o teu... Como é que é um dia típico do Eduardo Doutores? É acordar cheio de sono, seja a que horas for, eu acordo cheio de sono, café e cigarro. Ok. Isso é fundamental. Depois, venho para a flag, entretanto, já tenho visto meios no dia anterior à noite, ou de manhã, quando... Quando chegas. Quando... Não, ainda em casa. Ainda em casa. Ainda em processo de acordar para o mundo. Ainda em processo de acordar, pensar o que é que vai acontecer hoje, o que é que eu tenho. Ok, chego aqui, entretanto, já respondi a algumas coisas pelo caminho, em casa, chego aqui, vejo o que é que há, o que é que eu dou prioridade às urgências imediatas. Isto é uma redundância, não é? É, é, não é? É, um bocadinho. Mas fica bonito, é uma coisa de quântica. Fica bonito. As urgências... Obrigadamente aquelas mais urgentes, não é? Nem mais, como por exemplo, hoje não... O firmador quis faltar, ou algum problema com o computador, ou algo do género. Portanto, é essa a gestão. São muitos meios por dia, às vezes de assuntos que eu já não me lembro de há três horas atrás, eu não me lembro de muita coisa, eu já tenho 51 anos, não me lembro do nome das pessoas, por isso é que hoje é a minha querida e o meu querido. Eu sei, é uma certeza, é ótimo, é ótimo. Isso tem que estar maravilhoso, funciona sempre. Não, mas está ótimo. É, não é? Serve... Eu, hoje tinha uma semana encontrei uma pessoa, um estilo comercial. Minha querida. Olá, está tudo bem? Ele está, e ele estava com uma criança, assim, então, pequeninho, como é que está? E depois caminhei e disse, não faço ideia, mas está tudo bem, não é? Portanto, não temos em que agir com naturalidade. Nem mais, nem mais. E depois ainda dás formação. Dou formação, sim, dou formação. Dás formação em que é isso? A Illustrator. Ok. Dou Illustrator, dou InDesign, dou Tipografia. Posso dar arte final, mas não sou muito fã, e acrobato também não sou muito fã. E nós escolhemos os formadores que são, que gostam, isso é fundamental gostar, é pá. Seria apaixonado. É pá, sim, porque às vezes tu entras em sala, tu dás Twitter, por exemplo. E assumo que gostas do Twitter e estás, a tua vida está muito ligada ao Twitter. Mas se o Twitter para ti for uma ferramenta de trabalho em que tens de ganhar dinheiro, é pá, não vale a pena. Não é que não vale a pena, tu sabes, e sabes explicar, mas não me mostras paixão em sala. E eu, de vez em quando, faço uma ronda pelas salas, não é para fazer de polícia, é para tentar perceber, ok, estão a falar aqui, de aqui, de JavaScript avançado, deixa-me cá estar aqui, 10 segundos, não é? Só espere aqui. Que é para tentar perceber o que é que é isto. E notas muitas vezes, e a maior parte das vezes, a paixão do formador, por aquilo que está a explicar, exercícios que ele fez, coisas que ele desenvolveu, e o que os formandos aprendem também através dessa paixão, que é importante. Não precisas de ser o criador do JavaScript, certo? Não, precisas saber usar muito bem. Pronto. É por aí. E fazer passar às pessoas porque é que se lê, de facto, um ferramenta muito isto, 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 isto. Nem mais. E dá muitos casos práticos. Como é que é o Eduardo formador? Olha, quando tens cromos, como aqueles que, de vez em quando, fazes passar tudo, como é que é a tua ligação com os formandos? Epá, a minha ligação, eu faço questão de não ter filtros entre a sala de formação e fora da sala de formação. Quando eu digo não tenho filtros, ou seja, eu falo abertamente. Não, de todo, de todo. Peço logo para tratar-me por tu, e eu trato-me por tu, toda a gente tenha 60 anos, tenha 20, não é para mim um problema. O próprio ambiente da FLAC cria essa informalidade também. Tento perceber quais são as necessidades específicas de cada formante, que alguns vêm porque a empresa os obrigou, e é chato, porque às vezes podem estar contra a vontade, mas tento seguir sempre uma linha pontuada com base no nosso conteúdo, e depois, em cada um deles, com as suas necessidades próprias, completar o processo. Isso é porque o Eduardo, a formação, há 30 anos, por aí, é por aí, é por aí, assim. E como é que tu geres a diferença de saberes? Ou seja, na minha área, acontece muitas vezes que temos pessoas que são muito utilizadores, mas não percebem tanto da plataforma em si, por exemplo, ou do que é que significa... Eu já tive formantes que não sabiam mexer no RAC. Pois, ok, exato. Pronto, ok. Então, há uma introdução em mexer no RAC. Pronto. E explicar o que é que é o CHIP. E a barra de espaços. Passa-se por aí, não há problema. O que é que isso significa? Significa que dá-se alguma matéria, faz-se um exercício, e aquela pessoa que não sabe mexer no RAC, vou lá um bocadinho, vamos lá fazer isto devagar e para aí fora. Acho que esse tipo de pessoas mais em posse colhidas... Estou a falar mesmo das máquinas, não sabemos se é um interface, não é? Ou profissionalizar, exatamente. Têm que ser mais apoiadas, porque afinal estão aqui num curso, bem, tirar um curso têm essas expectativas e, apai, têm que ser ajudadas pelo formador. Muito bem, falemos agora sobre o... Há bocadinho, afinaste aí com o ambiente da FLEG, isso é uma coisa que nós falamos também na nossa conversa, da relação que tens com os formadores, com o ambiente, o ambiente que há aqui entre as suas da casa, e houve uma coisa que tu disseste, e por isso é que está aqui o... Nosso amigo. Nosso amigo canto, tu dizes, eu sou muito... O meu estilo é muito de proximidade, de responsabilidade, de liberdade, e falaste muito da questão da ética, do... Como é que... O que é que é ética? Pergunta, rapariga! Pergunta! Estou a formular perguntas? Isto é difícil, vou explicar para a gente. Nós estamos a pensar e falar ao mesmo tempo. Sim. Certo? Certo. E isto é uma coisa que eu aprendi, repente, numa conferência. Quando tu estás a ouvir-te falar, estás a ouvir o teu pensamento pela primeira vez. E se ele não está articulado, é difícil. Claro que é. Porque é que tu tens que arranjar tempo para falar. Como, por exemplo, agora fizeste a paragem e te expliquei isto para formular a pergunta. Entendi. De uma forma... Entendi. Entendes? Em conferência. Foi uma conferência num encontro de professores de filosofia, e era um senhor que escreveu um livro que se chama As Fronteiras da Razão, talvez se não dava o nome dele. Estavas a esquecer se havia livro abrito ou não. Não há. Achas que não? Dificilmente. Mas pronto. Isso fica para outra conversa. Fica para ti. Estás disto em termos, altamente filosófico. Vem a pergunta, então. Como é que se... Diz aí qual é a pergunta mesmo. A pergunta? Sim. Posso? Podes, claro. Estás preparada? Podes. Vem a ela. Como é que... Quais são os princípios éticos? Quais é que são as tuas linhas éticas de atuação aqui com os formadores? Ou seja, o que é que é para ti mais importante? São as que eu uso para mim. Ok. Um sentido de justiça, um sentido ético. O formador não precisa de ser o maior do mundo. Tem que ter ética. Tem que ter responsabilidade e liberdade. É o que nós temos aqui na frente. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Como é que se dá a liberdade e como é que se dá a responsabilidade? São as pessoas... Na prática. Como é que isso faz na prática? São as pessoas que têm que assumir isso. Não há aqui um segredo. Nada é um segredo. Há aqui uma forma de fazer pensar nisso. Há uma coisa que eu já me apercebi ao longo destes anos em entrevistas. Depois mandam-me um velho a dizer, epá, obrigado. Foi uma entrevista espetacular. Não estava a ser tratada daquela forma. Eu penso assim, mas onde é que faz as entrevistas? Levas porrada com o Leva-lás às entrevistas? Não é bem assim. Ou seja, a conversa que estamos a ter aqui, e eu posso ter com a Mara ou com o Rui, é a mesma que eu tenho com um formador pela primeira vez. Epá, abrimos as portas, somos completamente transparentes e dizemos o que é que esperamos deles. E não é preciso estar com um chicote, não é preciso estar nada, não há nada dessas coisas. E peço aos formadores que sejam honestos com os próprios. Essa é a primeira coisa também. Porque, ok, sou muito bom, tenho muitas telas no meu currículo, não sei o que mais. Ok, sabes isto. Sabes falar da autoscopia, não é? Porque é o complemento prático da coisa. E depois, também, conheço tanta gente, tanta gente, tanta gente, que com este ritmo de entrevistas e conhecer pessoas novas, e eu próprio sou formador, e é importante eu não sair de sala, para não perder a técnica de formação, a noção. Também para não perderes a noção do público e quem é. Nem mais. Consegues-te a perceber que, se calhar, ela não está tão à vontade, em certas áreas, e noutras está completamente à vontade, e que faz bem o seu trabalho. Portanto, mas isto é um processo contínuo. Não quer dizer que o informador que eu entrevistei há seis anos atrás, continue com a mesma qualidade, não é? Felizmente, isso acontece. Mas é algo que temos de estar atentos. Sim, mas hoje também pode haver um... Os processos de avaliação, para nós, são fundamentais. Os formadores se entreguem aos formandos, já não falo dos tomários, mas isso é outra história. Ok? Mas sim, é assim que garantimos a qualidade da formação. E a pessoa quer dizer, na defesa, eu faço sempre os formadores. Faço sim, senhores. Às vezes até faço antes. Faço sim, senhores. Porque já sei o que é que vou dizer. Nem mais. São as pessoas que pensam, que o pai... Viram? Eu vou fazer aquilo que fiz há bocado. Muito bem. Trabalho de equipa com o Alexandre. O Alexandre entrou há relativamente muito tempo. O Alexandre entrou há dois anos. Exatamente. Em setembro... Sim, foi no 25. Foi no 25. O trabalho com o Alexandre é muitíssimo bom. O Alexandre, para já, é da minha geração. E temos muitos gostos em comum. E o Alexandre foi o meu professor na ética. Quando eu tira lá um curso de web design. Foi quando eu descobri que não queria ser web design. Ok. Então serviu para tu perceberes que não há web design. Serviu para eu perceber que não. E ele é formador de Photoshop. Ao longo dos anos temos mantido contato regular. Ele, entretanto, foi para uma empresa concorrente nossa. Nunca deixámos de ter contato. Porque uma coisa não tem a ver com a outra, naturalmente. E se tu não tens interesse em comum? Nem mais. O Alexandre vem para a flag. Traz muito know-how. Coisa que eu não tenho em determinadas áreas. No caso do XY e da cultura visual. Eu sou um gajo que não tirou um curso superior. Eu tirei a filosofia como tu sabes, não é? A quem tu tiraste a filosofia? Não sei. Pois, mas isso é uma coisa que tens de saber. Ainda não sei. Ainda não sei se foi a Heidegger. Porquê? Se foi o Heidegger. Ou o Schopenhauer. Ou o gajo do Schopenhauer. Ainda não sei. Portanto, não sei. E ele traz uma data de valências, Alexandre. Traz know-how. Traz conhecimento do mercado também. E traz contactos que para nós eram importantes, que nunca tinham trabalhado connosco por indisponibilidade, por várias razões. E agora temos o melhor dos dois mundos, quase, não é? O Fernando. O Alexandre trata da parte das academias de marketing digital e das masterclasses no Porto e em Lisboa. Eu trato todo o resto da oferta formativa da FLAG. Os formadores, por vezes, podem ser os mesmos. Não é um problema. Identificamos. Trocamos impressões sobre. Epá, o que é que achas de que é o formador? O que é que achas de que seja este? Portanto, estamos completamente alinhados. E foi uma mais-valia para ti porque não estávamos, quer dizer, com o crescimento de cursos. Epá, sim. Eu, às vezes, trabalhava reativamente em vez de pensar como é que eu vou fazer isto. Percebes? É preciso colocar alguém em salvo, certo? Não posso ir ali abaixo, comprar um boliço e perguntar à senhora se pode ir dar um módulo de Twitter. Por que não? Se não se quer até... Pode ser uma agradável surpresa. Não negues à partida. Uma ciência que eu desconheço. Funciona assim. Funciona muito bem. Ok. Portanto, temos equipa. Temos 10 anos de fuleiro. Em janeiro. 10 anos de um serviço da comunidade. O serviço da comunidade. E nós, quando estávamos a conversar sobre a conversa, perguntei-te, isto dos 10 anos tem, assim, algum peso, é simbólico? Você disse, epá, é porque eu nunca pensei em chegar aqui. Epá, eu nunca estive numa empresa tanto tempo. Trabalhei... Olá, Rui. Olá, Rui. Olá, Rui. É para trás de um... Obrigada. Vamos dizer que é a aula. Ah, se for favor. Obrigada. Isto é para verem como, quando se verifica a necessidade da pessoa de sala. Eu vou estou a olhar para o fundo do copo. Perceberam logo. Perceberam logo. Aponta-se a necessidade da pessoa de sala. Isto é trabalho de equipa. É, é. Não, isto é espetacular. Obrigado, Rui Simões. Nosso Rui Simões, Coração dos Empregos. Pronto. Ah, dos 10 anos. E eu disse, desde os 10 anos tenho, assim, epá, porque eu nunca pensei em chegar. Não, eu tive 8 anos numa empresa, tive 4 anos de nota, eu nunca trabalhei 3 meses, percebes? E quando vou, e quando entrei aqui, um gajo entra aqui com 41 anos e as coisas vão desenvolvendo, não é? Vai andando, epá, pelos vistos do trabalho, corre bando que eu continuo cá, não é? Hoje é emocional. No mesmo cargo, portanto... É o que eu penso. É o que eu penso, quer dizer, acho que está tudo bem. Como vão convidando-te para fazer coisas e para correr bem. Epá, e houve um momento ali, na flag, na flag não, aqui, ali não, aqui, nós estamos aqui. Houve um momento em que eu pensei assim, eu não quero trabalhar em mais nenhum sítio, pode vir as Googles e as Apples de onde quiserem, que eu não quero. Não quero porque esta empresa tem tudo aquilo que me faz feliz. Além da vida pessoal, não é? É importante, eu às vezes vir-me para uma colega minha e digo-lhe, passas mais tempo comigo do que com o teu marido. E é uma droga, pá. São muitas horas. São muitas horas. E é importante os ritmos e as relações entre as pessoas, nós somos uma equipa intermédia, somos 12, 13 pessoas, que as coisas funcionem bem. Profissionalmente correm maravilhosamente bem, estamos muito bem oleados. E a cereja em cima do bolo também corre bem a nível de relações interpessoais. E isso é importante para uma estrutura em que podes sentir feliz. Epá, claro, eu não sei que aqui não me ponho aos saltos em cima da mesa, eu estou todo feliz, não é isso. Mas, epá, venho trabalhar com prazer. Passado 10 anos. E acredito que esta gente toda, esta gente toda está, entre aspas, não é? A gente, os meus colegas, os caríssimos, e representados pela mágica, sintam a mesma coisa. Se não estiverem felizes, não me digam, está bem? Exatamente, não era essa a ideia, a ideia é a coisa. Pronto, porque isto convém. Ah, ok, houve ali um tossir que revela talvez algum desconforto, mas tem a ver com cadeira. Não tem a ver propriamente com o evento. Portanto, estes anos acabam por ter uma... Achas que vai ser um fecho de um ciclo, vai ser o começar do outro? Ou é só porque é um número redondo? Não, acho que é só um número redondo, nada mais. Não, nada mais. Vamos ter balões? Não quero, vamos ter balões. Ah, isso é que vai ser, vai ver balões. Eu não quero, não estou a pensar a fazer outra coisa, que não isto que estou a fazer, que é tratar de vocês. Acho que vocês gostam de ser tratados, por mim eu gosto de tratar de vocês, portanto as coisas funcionam muito bem. Sim, é uma relação. É uma relação. Ganhar-ganhar. É. Portanto, acho que não, é só um número redondo, não passa mais do que isso. Ok, portanto, o paginador, que se tornou num gestor de recursos humanos, tem... Pois, eu, para pedir uma certa altura, percebi-me, afinal isto é recursos humanos. É, é um bocado isso. Tem uma paixão, a sua paga... Tenho. Por formigas. Por muita coisa, por formigas. Então, falam-me das formigas, que eu, entretanto, pedi à Mara, e ela trouxe gentilmente e mostrou-me estes livros. Tens isto? Duas. Ah, muito bem. E então eu gostava que... Porque eu lembro-me que uma vez, encontramos lá em baixo, tu estavas a esfumaçar, e eu tinha esta... Imagina que a minha mãe não sabe que eu fumo. Já viste? Estavas a esfuma... Imagina que a minha mãe estava a ver esta entrevista. Estavas a... Juana? Sim. Não, pois é, não combinámos isto. Então, vou reformular. Tu estavas a contemplar os edifícios. Isso. E eu passei e já não sei o que é que... Tu disseste, tens uma formiga? Eu disse, tenho uma formiga aqui. A minha... Ai, é verdade, a minha mãe não sabe que eu tenho tatuagens. Bom, não sei. Então, como é que isto vai acontecer? Bom, falámos sobre formigas. E na altura eu lembro-me que tu falaste imenso sobre formigas. E depois até recordámos isso na talk. Fala-me de como é que surgiu esta paixão pela formiga. Não tens ideia? Foi depois... Tenho, tenho. Foi depois de ler precisamente este livro. Ok. As formigas do Bernardo Weber. Ok. Pá. Depois de ler isto... Isto é ficção. Não é? Mas depois de ler isto, fui ver o que é que as formigas faziam. E as formigas são a segunda grande civilização terrena. Porque elas fazem coisas que os seres humanos fazem. Os seres humanos fazem coisas que as formigas fazem. Como, por exemplo, têm culturas de cogumelos subterrâneos. Têm caminhões externas. Como assim caminhões externas? Há uma espécie mexicana em que algumas das formigas, a única função delas é estar penduradas na parede, com um abdómen gigantesco. E as outras formigas mandam lá para dentro mel. Portanto, é de armazenamento. Há outras formigas que são kamikazes. As formigas têm ácido fórmico. Eu gosto. Têm. Têm ácido fórmico. Sim. E então o que acontece? Há uma espécie da Malásia. Acho que é cataglifes. Que existem alguns dos soldados das formigas em guerras com outros insetos, que se mandam para o meio dos outros insetos e explodem. A sério, pá. É maravilhoso. São suicidas. É maravilhoso. Portanto, o objetivo de vida delas é tirar-se... Não. Sabes o que é que é? É proteger a comunidade. É proteger os outros. Ok. São o ser mais altruísta que eu conheço. É a formiga. Mas isso é maravilhoso. É. É. Depois há os voos nupciais, como é que eles... Aquelas cenas. Falam dos voos nupciais. Quando vocês veem uma formiga de asa, aquilo é uma futura rainha. Ok. As formigas de asa. Ok. O que é que elas fazem? Saem do ninho. São fecundadas no ar. Há milhares e milhares de formigas de asa. Normalmente na primavera e no final do outono. Depois, elas de fecundadas caem no chão, enterram-se na areia e comem as asas. Para ser alimentares, já que estão sozinhas. E compram... A sério? A sério. A sério. Elas dão e compram uma garrafa de vinhozinho. Mas não comem as asas. E é assim que formam as colónias. Mas, ou seja, já tive um formigueiro em casa também. Sim. Mandei vir uma colónia da Alemanha. Muito giro. Gosto imenso de formigas. Não, mas... E tudo o que elas representam. Essas histórias são fabulosas. Tens a ideia de quantas espécies de formigas são? Há 22 mil. 22 mil? Espécies de formigas, sim. Ok. E ainda não descobriram todas, naturalmente, mas... E nós em Portugal temos quantas, tem verdade? Ah pá, temos 15, 20. A formiga rufa. Que faz giro. Messor barbarus. Temos algumas espécies ibéricas, digamos. Ok. Qual é assim o traço mais intrigante da formiga? É essa de defender a comunidade? É, é, sem dúvida. Sem dúvida. Elas comunicam por antenas. Os antenas têm 11 hastezinhas. 11 tracinhos. E dependendo de... Tipo os pólitas de Miranda, não é? Exato. Elas sabem. E comunicam por feromonas também. É giro. É pá, a sério. Giríssimo. É um mundo maravilhoso. E se eu quiser aprender sobre formigas, o que é que eu devo fazer? É pá, eu tive um blog chamado A Formiga no Carreiro. Blog, se pode, pronto. Mas... O que é que aconteceu? Não, está lá, porque a Google não apaga os blogs. Foi isso? Não escreve lá nada há 10 anos. Espera aí, eu mais. Desde que entraste no flag. Desde que entrei no flag. Pronto, foi isso. Portanto, a flag impede de saber mais sobre formigas. Então, também tens um blog. Tive, tive. Mas o que lá está? Não é apagado. Não tem imagens. Ah, ok. Não tem apenas... Ok. E para onde tem o blog? Onde é que eu posso... Achas que este é um dos livros? Esse... Isto não é um livro técnico. Claro. Portanto, não é um livro científico. Isto é um belíssimo livro para se perceber. Para perceber o mundo das formigas. É, é. Giríssimo. Giríssimo. Ok. Se nós tivéssemos que escrever um livro, ou dar um título a um livro que tu irias paginar como algo, não é? E tinha que ser um livro... Grande. Grande. Com sustância, não é? Sobre a tua passagem aqui na FLEG, como é que ele se chamaria? É, sei lá. Tu perguntas-me cada coisa. É, eu sou muito boa a fazer perguntas. Não sei. Perguntas difíceis. Havia uma coisa no Senhor dos Anéis. Uma expressão de um livro qualquer. No final do Senhor dos Anéis, quando os elfos estão cá à Terra-média. Eu não me lembro do nome do livro, mas era algo dentro desse género. Ah, ok. É pesquisar. É pesquisar. É ir ao clube e pesquisar. É ao ver a trilogia e ver os últimos dez minutos. Mas tens a ideia do sentido que era? É o que foi e o que está além. Algo dentro da sociedade, não sei. Ok. Agora apanhas-me de surpresas, mano. Foi? Não é assim? Agora apanhas-me de surpresas. Nem tudo é preparado. Nem tudo é preparado. Está a correr muito, está a correr tal como eu poderia. Ainda bem. Está tudo a correr muito bem. Sentes-te uma verdadeira soa da casa aqui da FLEG? Ah, claro. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É pá, eu e acho que todos, mesmo que estejam cá há menos tempo, fazemos de forma a que as pessoas sejam rapidamente integradas e que faz falta, não é? Tem corpos estranhos, a organização. Mas sim, sinto eu e sinto-me de falar a gente. Nós falamos até, isso é uma coisa, sei que somos suspeitos, estamos a falar sobre isto, mas há aqui um sentido quase de família, não é? É pá, sim. Eu não gosto muito dessa expressão da família. Podemos arranjar outra. Podemos arranjar outra. Os parentes. Parentes também ajudam. E é uma palavra que não se usa muito. Ah, é família, é certo. É normalmente a expressão que se usa nisso. Mas nós somos, é pá, é como te disse há bocado. É uma comunidade. É uma comunidade. Estamos juntos há tanto tempo, há tantos anos. Eu conheço a Mara há nove anos. Conheço o Simões há duzentos. Quer dizer, estamos todos juntos, todos os dias juntos, horas e horas seguidas, é pá. Continuamos a dar tão bem como no primeiro dia. E eu acho que isso é importante. Sim, e também é importante outra parte que tem a ver com a relação com os formandos. Que há muitos que voltam, não é? Sim, sim, sim. Voltam pelos formadores, voltam pela organização que a FLAG tem, voltam pelo produto que é sexy, que é novo e tudo mais. Muitos deles perguntam quem é que é o formador que vai dar esta formação. Portanto, regularmente temos formadores, temos formandos que fazem isso. Também temos formadores, voltando um pouco atrás, que eram ex-formandos. Por exemplo, eu, exato. E são convidados, e são convidados, passam pela autoscopia, passam essas coisas todas. E são convidados a dar formação porque para já conhecem a dinâmica de sala de FLAG e como é que nós funcionamos. Depois conhecem alguns formadores e depois são mesmo entusiastas e querem mesmo dar formação porque ficou-lhes o bichinho. E então avançamos, autoscopia, sempre muito cuidado ao início, ver se aquilo, se o formador preenche os resíduos e normalmente preenche. E depois também, isso também traduz um bocadinho, reconhecer o talento ou reconhecer alguém que seja, que tenha valor para, não é? Eu comecei a dar formação aos 18 anos e nós estivemos em um formador há pouco tempo, há pouco tempo, há uns 2 anos, que tinha 18 anos e o gajo era um espetáculo, era de programação. Pronto, tudo bem. E aí há muita tendência para o pessoal, de novo, ser muito bom nisso. Já começam a fazer, quando são muito miúdos. Ah, e a FLAG não tem medo de apostar em formadores de 50 anos ou de 18, de todo. O que nós queremos é as competências deles, os skills, a boa vontade, a disponibilidade e a boa disposição. É um pacote completo. E aí surge o casamento com a liberdade, com a responsabilidade. É pá, claro, claro que sim. Claro que sim. E que tu acabas por ser o rosto que transmite isso a quem vai, não é? Tem que ser, alguém tem que o fazer. Exato. Meu querido. Diz-me. Porque eu não lembro do teu nome. Eduardo, olha, Eduardo. Ok, então, Joana Rita, exato, sou eu. Obrigada por este carinho. Gostei muito. O prazer foi meu. De conversar contigo. Porque parece que não, eu ando aqui há muitos anos, mas nem sempre temos a oportunidade de nos sentar para conversar. Verdade, verdade. Só que quando nos encontramos lá em baixo, quando estás a contemplar edifícios. Os edifícios. Olá, amém. Exatamente. É que às vezes conversamos, é verdade, agora às vezes conversamos um bocadinho mais. Porque também, pronto, porque a vida às vezes está cheia de coisas e nós não tiramos tempo para... Verdade, não temos. Só temos tempo para falar de trabalho. É verdade. Portanto, foi uma ótima ideia da Mara ter sugerido o Eduardo Antunes. Obrigado, Mara. Se pode ir ao Eduardo, eu disse, ah, com certeza, claro que pode. Ótimo, porque ainda há anos para me sentar e conversar com o Eduardo durante pelo menos meia hora. E foi isso que aconteceu aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter-nos... Obrigado, minha vida. Também estava as caras lá. Era mais meia hora. Obrigada por nos teres falado das formigas. Fiquei muito curiosa com essa explicação da comunidade e dessas formigas que há muito casos. Acho maravilhoso. Há muito mais claras, mas isso era outro... Sim, dava só... Olha, vamos poderíamos fazer um podcast sobre formigas, só sobre formigas. Podia ser o Ants da Casa. 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 Parece-nos excelente. Oh, então os cantos da casa. Os cantos da casa. Ver os cantos da casa. Ver os cantos da casa. Vem ver os cantos da casa. Está tudo muito bem. Bom, então, foi a primeira vez que eu vi cante, simpósio terapêutico e formigas. Tudo no mesmo. Resulta. Portanto, foi inédito. Foi, de facto, uma talk... Acho que resulta. Resulta. É uma mistura muito... É um featuring. Sabes, agora é tudo featuring, não sei o quê. Portanto, é um mix muito bom. Nós vamos voltar em Novembro. Isto é Outubro, exatamente, em Novembro. Dá a ver se me lembrava de cor do dia, mas não consigo lembrar-me, porque eu já não tenho 51, mas tenho 40, porque a memória também já não vai falhar. Eu sei o que é isso. Mas fiquem atentos ao Instagram e ao Facebook da Flay que nós vamos divulgar a nossa próxima Flay Talks Suas da Casa e haverá outras, as outras Flay Talks também podem acompanhar. Obrigada por estarem aí desse lado. Obrigada, Rúlio. Obrigada, Mara. Por estarem aqui a acompanhar-nos. Obrigado, meninos. Fiquem bem. Tchau.